Fala galera beleza Paulo Salvatore aqui começando mais um vídeo e dessa vez para mostrar um pentatinho de um amigo meu espero que vocês gostem é isso aí E é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo clique em gostei se inscreve no canal favorito vídeo Twitter é isso aí até o próximo vídeo tchau